É um desabafo meu, eu que tanto luto, uma das minhas principais causas, transparência, combate à corrupção, mas eu vejo que a democracia é tão ampla que aceita isso. Bom, vamos lidar com as opiniões públicas agora a respeito desse assunto, mas que a democracia que foi exercida foi, com a ocupação dessa tribuna, por uma pessoa que foi condenada por o maior esquema de corrupção que esse país já viu. Passa a palavra agora para o senador Eduardo Girão. Paz e bem, senhor presidente, senador Stilson, demais colegas, funcionários dessa casa, assessores, especialmente o pessoal da técnica, que me ajudou a estar aqui nessa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero manifestar a minha solidariedade ao senhor. Eu concordo, para mim é um desrespeito ao povo brasileiro, ter uma sessão do Senado Federal, após os seus 200 anos, que foi na semana passada, é começar com o pé esquerdo, tendo uma sessão com todo o respeito à pessoa, mas o Zé Desceu foi condenado quatro vezes no maior esquema de corrupção nesse país. E é, assim, algo que mostra como os valores estão invertidos no nosso país. Eu vou falar hoje, e vou tocar nesse assunto, sobre um tema que o senhor tem muito apreço, que é a segurança pública. E tem a ver com o seu Estado. Na última sexta-feira, dia 29, o ministro da Justiça, Lewandowski, comunicou oficialmente o encerramento da participação da Força Nacional na busca pela recaptura dos dois presos que fugiram da prisão de segurança máxima de Mossoró, do Rio Grande do Norte. A operação já consumiu mais de 3 milhões de reais em despesas. A busca vai continuar com as polícias militar e civil, com um efetivo menor. No dia 14 de fevereiro, Rogério Mendonça e Davidson Cabral fugiram espetacularmente da prisão federal de segurança máxima localizada em Mossoró. Uma prisão considerada modelo, sem nenhuma superlotação, ou seja, com vigilância humana redobrada, além de contar com todos os recursos eletrônicos.